O candidato José de Sartori tem apresentado a Prefeitura de Caxias do Sul como o principal avalista da sua candidatura ao governo do Estado. Mas o Sartori tem omitido algumas coisas importantes que o povo gaúcho precisa saber. Ele recebeu uma prefeitura, que nós entregamos à administração para ele, extremamente equilibradas ao ponto de vista das finanças públicas. Entregamos com superávit orçamentário, ou seja, dinheiro em caixa. Além do que, encaminhamos vários projetos ao governo federal que ele continuou o encaminhamento, conseguiu os recursos e que garantiram importantes obras para Caxias do Sul. Recebeu também uma prefeitura sem passivo para pôr aos servidores públicos. Tínhamos uma política salarial que garantiu reajustes reais, ganhos reais acima da inflação aos servidores públicos. Ou seja, ele herdou uma prefeitura que não teve passivos salariais a pagar. Além do que, resolvemos o problema da previdência pública dos servidores municipais. Através da criação do fundo de aposentadoria e pensão, que permitiu que houvesse uma desoneração da folha de pagamento da prefeitura e as aposentadorias passaram a ser pagas pelo fundo de aposentadoria e pensão. Portanto, recebeu uma prefeitura enxuta, uma prefeitura com recursos em caixa, uma prefeitura sem passivos salariais, uma prefeitura sem passivos previdenciários, uma prefeitura com vários projetos encaminhados ao governo federal. Essa é a primeira coisa que ele omite. A segunda coisa que ele omite foram os generosos recursos que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma encaminharam ao Caxias do Sul. Foram mais de 400 milhões de reais que o governo federal repassou à prefeitura de Caxias do Sul. Seja recurso a fundo perdido, ou seja, a prefeitura recebe o recurso e não precisa pagar, de volta, centavo nenhum, seja recursos de financiamentos subsidiados para fazer importantes obras. A obra do Marrecas, a barragem do Marrecas, é um exemplo disso. As obras de asfaltamento do interior, que ele tem apresentado, são outro exemplo disso. Mesmo quando ele diz que esses recursos não foram dados, foram financiamento, uma parte deles, é importante dizer que são financiamentos subsidiados com taxas de juros extremamente baixas. E quem paga essa diferença da taxa de juros é o governo federal. Então, eu acredito que nesse sentido ele tem sido, inclusive, ingrato com o governo federal, que muito tem a ajudar Caxias e, inclusive, permite que ele possa se apresentar como um governo que realizou coisas. Realizou sim, não negamos isso. Mas é importante repor essas questões. O Sartori precisa ter a humildade de reconhecer que Caxias não começou com a administração dele. Houve várias administrações que antecederam a dele e criaram condições para que, na sua gestão, ele também pudesse realizar coisas em favor da comunidade. Preciso ter humildade, Sartori, de reconhecer isso. Quando ele disputou a reeleição, ele dizia que quatro anos era pouco para fazer um trabalho, que ele precisava ter a chance de mais quatro anos. É por isso que eu peço mais quatro anos para o Tarso. O Tarso está recuperando as finanças do Estado, caminhou a renegociação da dívida, está recuperando o salário dos servidores, fez parcerias com Dilma, que garantiram o maior volume de obras federais da história do nosso Estado. E essas parcerias também permitiram estímulos à economia, que permitiram que o Rio Grande tenha um crescimento acima da média nacional e a renda dos gaúchos é a que mais cresce no Brasil. Por isso, vamos quebrar esse tabu de que o Rio Grande nunca reelegeu um governador. Vamos dar a chance ao Tarso, ter mais quatro anos para fazer um trabalho ainda melhor em favor de todos os gaúchos e todas as gaúchas.